Aí ele chegava de fogo, ela ficava brava pra caramba, porque falava assim, de fogo, e outra, agora ninguém vai mais comer o pão, aí juntava tanto pão, que todo dia ele tinha que levar pão, que eu falei brincando pra ela quando ela morresse, eu vou fazer isso, juro, eu vou levar um saco de pão no enterro dela, e ela vai ser enterrada com um saco de pão, vai? Aí, ô Christ, se não não me chamem de gar, eu vou fazer isso, porque todas as confusões que saia, era por causa do maldito do pão, o pão, quem vai levar o pão, porque tem que comprar pão, o maldito do pão. É, isso porque o marido saia pra buscar pão, não, mas ninguém comia os pão, aí ela fazia farinha com o pão, ela raspava sacos e sacos de farinha, porque ninguém comia. Aí uma vez saiu uma puta brigaiada a ela e o Celso, porque ela falou pra ele passar pra comprar pão, mas já tinha pão, aí, mas ela foi, ela mandou dois, três comprar pão, aí todo mundo comprou, mas o Celso não comprou, lembra? Aí ela foi no quarto e falou, cadê o pão? Aí ele falou, mas tem pão aí, eu vi que comprou pão, ih, mas aí saiu uma puta brigaiada, que queria pão. Então, quer dizer, resumindo, as brigas eram pão, então o bolão, olha a chuva que tá por aí, chuva total, chuva total, chuva total, chuva total, olha lá. Legal pra caralho, o Cibinha tava deitado no sofá da vila, dormindo, de tarde, devia ser no domingo, né? Com certeza, né? Porque não tava trabalhando, né? Ele trabalhava na época da casa da vila? Trabalhava, né? Trabalhava, na vila trabalhou. Trabalhava, então. Até uma parte, depois aí... Então, mas ele devia estar dormindo no sofá, porque era domingão, eu acho, né? E outra, aí o trota entrou, né? E o tio Celso viu ele entrando assim, ó, de mansinho. Pensando que era ele. E ele falou, ele tá achando que é eu, tá no sofá. Ele pegou e se escondeu, ficou olhando, né? Aí ele veio... Deu um tapa na cabeça. Deu um tapa na testa do Cibinha. Aí o Cibinha deu um pulo, ele... Ô, seu Sérgio, pelo amor de Deus, o Cibinha deu risada, né? E uma vez... E eu... Fez a mesma coisa. O tio Celso contava. Viu ele entrando, tava meio escuro, ele foi guspir. O guspir veio até a metade, assim, quando ele viu que era o Cibinha, ele puxou. Quase que ele guspiu na cara do Cibinha. Ah, mas aí eu fiquei pensando, se fosse o tio Celso, ele ia guspir na cara, né? Ah, cara, tinha aquela história que o cara foi avisar o Cibinha. Pô, você não sabe. Teu filho tá com... Acho que o teu carro... Não, fez a curva que foi... Entrando aqui que nem um... Que nem um... Não sei como ele não... Foi Deus. O cara falou, ele entrou num pau. Foi Deus que segurou o carro. Com duas rodas só. É. Aí ele ficou te esperando o tio Celso chegar, né? Aí o tio Celso chegou, puta, e aí? Ele tava com o cano no meio, o fuscão. Tira o cano. Mas tá quente. Tira o cano. O cano é quente mesmo. Era o cadrón. Era o cadrón. Quando ele ficava bravo... Fez ele tirar os parafusos. Quente. Quente. Quando ele ficava bravo, ele ficava bravo. Porque ele não via que ele trocava o escapamento dele? Não. Porque ele saia as quatro num só e dava a volta e ia aquele Grand Prix, né? Era Grand Prix. E aquele ronquinho do pulmo. Era Grand Prix ou cadrón? Você podia tirar ele e colocar o cano no meio direto. Mas era Grand Prix ou cadrón? Grand Prix. Era Grand Prix. O cadrón é o que tinha o ronco mais... O cadrón, é. Tem o quadrón e o Grand Prix. Os dois escapamentos eram legais, né? Só faziam o escapamento. Da volta, saiam dois canos. Nossa, o tio Celso tinha história também, hein? É, vixe, Maria. Tá, né? E uma que ele conta, e uma que ele contava sempre, é que ele tava chegando e aí ele olhou e falou Moleque, peraí, parece o Celinho. Tinha um negrão brigando com o Celinho, arrumando mó confusão com o Celinho, batendo boca. Ele pegou o ferro do macaco e foi ver qual é que era. Aí o negrão olhou pra ele e falou Ah, Celinho, você deu um... Tipo, sai daqui, não é com você. Só que ele não viu que ele tava com o ferro. Aí ele falou, não, é comigo sim. Pegou e deu. A hora que deu, o negão botou o braço assim, quebrou o braço do cara. Puta que... O que o cara falou pra ele, que eu não lembro? Tipo, não é com você. Eu lembro mais o meu deus, ele falou, é, treta, a briga não é com você. Ele falou, não, mas com o meu irmão é comigo. Ah, então não sei o quê. Ele já veio... Teve uma briga feia também que a Tia Silva contou, é que eu não vou lembrar agora. No aeroporto. Até cabeçada, uma briga feia. Aí o cara falou assim, vocês não vão embora não, porque vocês bateram no filho de um delegado. Aí ele falou, é? Então eu vou ligar, o Jordão já tinha morrido. Aí ele falou, então eu vou ligar pro meu avô, que é coronel da polícia militar, só que naquela época era o militarismo. Então acho que o cara falou, ó, ele vai ligar pro vô dele aí, que é coronel da polícia também. Aí acho que o delegado falou, ah, então deixa quieto, senão vai sair brigaiado. Porque os coronel que mandava naquela época, né? Mas só que eu já tinha morrido. Puta que eu pariu. Tchau. 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 Tchau.